Os estragos provocados pelas chuvas que caem fortemente nos últimos dois meses em nosso município são problemas que muitas vezes mudam a rotina de nós moradores, transeuntes, pedestres, turistas, homens e mulheres da zona rural. Além disso, diversas obras que já estão em plena execução acabam sofrendo atrasos em virtude da meteorologia que impedem seu bom andamento em conclusão. Estamos com obras de melhorias em todos os bairros, umas já começadas e outras a começar, desde pavimentação, manutenção e reparos, requalificação de ruas, revitalização de praças, reformas e construção, poda, limpeza e tantas outras intervenções que transformam a vida da população. Peço a compreensão de todos os moradores, ressaltando que, mesmo com as fortes chuvas, o trabalho não para e estamos providenciando soluções que dependem de tempo para ter a solução definitiva e não se consegue resolver da noite para o dia. Eu gostaria de informar a todos que foi montada uma equipe por mim e que virão com força total, com homens, máquinas e, acima de tudo, muita boa vontade e por mim liderada com a força de Deus. Obrigada pela compreensão. Porto Seguro. Para viver e ser feliz. Obrigada pela compreensão.